Olá, todo mundo. Como vocês estão? Bem-vindos à live de Facebook dessa semana e também podcast, já que todos os meus vídeos viram podcast, você pode não saber disso. Eu vou esperar alguns minutos porque eu não sei hoje, mas como sempre, se você tiver qualquer pergunta, por favor, digita no chat abaixo. Oi, Albina! E eu vou fazer o meu melhor para tratar disso. A gente tem um tópico bem divertido hoje que eu mal vejo a hora para mergulhar. E o tópico é, como saber quando você está seguindo a sua intenção, aquele sentimento, aquela energia, aquele instinto, como quer que você queira chamar isso? Então, bem-vindos a todos ao redor do mundo. Eu vejo que temos algumas perguntas das pessoas assistindo. Oi, Catrinha! Digita qualquer coisa que você quer dizer abaixo. Como vocês podem ver, eu tenho minha nova árvore de Natal no fundo. Eu sou maravilhosa disso, tem sido um baita projeto, o projeto da árvore de Natal, e vocês são primeiros a vê-la. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar sobre como você sabe quando você está seguindo a sua intuição, o seu instinto, a sua intuição, o que você quer chamar isso. Nesse vídeo, eu vou falar sobre, número um, porque você deveria se importar com qualquer coisa. Número dois, como notar quando você está seguindo a sua intuição, o seu instinto. Número três, o que fazer quando você está percebendo que você não está e você gostaria? Oi, Adele! Número um, porque você deveria sequer se importar com seguir uma questão de intuição, instinto e access, como nós chamamos de seguir a energia. Você pode chamar do que quer que você queira chamar, mas o fato é, esses momentos, você sabe que você simplesmente deveria fazer algo e você não consegue descobrir o porquê. Ah, muito obrigada. A Adele adorou minha árvore. Eu também adorei. Então, vocês já notaram que quando você tem uma situação, você pensa demais, você começa a se preocupar com o que isso vai aparecer, o que você deveria fazer, se você fez a coisa certa, se você deveria ir, não ir. E como bem isso acaba dando pra você? Geralmente não dá tão certo, né? E mesmo que fique tudo ok, você se torturou tanto com essa masturbação mental, digamos, que no final do dia você não está realmente seguindo o seu instinto, a sua intuição. Qual é o ponto de sequer se importar com isso? Porque, basicamente, pessoal, a vida é muito mais fácil quando você está seguindo a energia das coisas, quando você está fazendo coisas que fazem você se sentir feliz se você não tem que pensar demais e você olhar. Eu vou usar um exemplo de negócio que vocês sabem, eu amo negócios e eu amo criatividade, eu amo todas as coisas. Oi, Alva, oi, Fiona. Diga oi e me fala de onde que você está assistindo no mundo nos comentários. Então, qualquer negócio ou projeto que é criado, que é novinha em folha, ou que cria um impacto incrível no mundo, tem sido feito sobre pensar demais ou partir de alguém seguir a sua intenção, não salve, fazer escolhas onde a maioria das pessoas teria ficado com medo. Isso é uma pegadinha, já que, obviamente, é a última. A razão que eu estou falando sobre isso é porque você deveria se importar. A sua vida pode parecer um pouco diferente se você começar a fazer isso. Com todas as ferramentas de access, consultas... A gente se lembra, não é sobre decidir que há algo de errado com você que você tem que consertar ou que você tem criado na sua vida até agora não é bom o suficiente, você tem que mudar. Não. E se mudança fosse simplesmente, constantemente olhar para o que mais pode ser possível, e o que mais você pode acrescentar à sua vida, para melhorar a qualidade de vida, a diversão que você tem. Se você estiver envolvido em qualquer empreendimento criativo, você pode tirar o máximo disso de uma forma fácil e alegre. Então, oi, Zato Peru, meu segundo lar. Oi, Rose. Então, muito bem. Então, Catherine tem uma pergunta. Eu vou responder isso num segundo, porque eu quero rapidamente dar para vocês uma ideia de como saber quando definitivamente você não está seguindo a sua intuição. Eu gosto de chamar de seguir a energia, tá bom? Número um. Quando você está pensando demais. Você já pensou demais numa situação? Por exemplo, eu deveria ir, eu não deveria ir, o que eles vão pensar? E se X ou Z, provavelmente eu quero demais, não vai funcionar? O que as pessoas vão pegar de mim? O que vai acontecer amanhã? O que eles dirão se... Agora, tudo isso é pensar demais, tá bom? Quando quer que você está pensando demais, você não está mais permitindo que a sua consciência, o seu saber, a sua intuição ou o seu instinto comande o show. Basicamente, você está dando todo o controle para a sua cabeça, para a sua mente, tá bom? E outra forma de saber, se você não está seguindo a energia, é quando você começa a se preocupar com o significado das coisas. Ah, o que vai significar se eu fizer isso? Se eu mandar essa mensagem, o que vai significar? Se eu disser dessa forma, ou se eu não pegar esse emprego, o que isso significa, sabe? Qual o sentido? Quando a gente começa a fazer tudo isso, mais uma vez, a gente realmente não está seguindo o que é verdade para nós. A gente está seguindo ideias diferentes que a gente aprendeu da sociedade, do mundo ao nosso redor, quando a gente estava crescendo. Então, qualquer coisa que tenha um senso de peso, um senso de julgamento, um senso de que você está completamente não feliz e o seu mundo está contraído, aí é que você não está seguindo a energia. Como saber quando você está seguindo a energia e você está sendo dirigido pela intuição? É quando você tem uma ideia, você tem aquela intuição? Você diz, ah, eu acho que vou fazer isso. Mesmo que você não possa explicar e nem racionalizar, mas é algo que traz leveza para você. Quando quer que você está seguindo a energia, você sempre vai se sentir mais feliz. Sempre haverá um senso de possibilidades no seu mundo, tá bom? Sempre haverá um senso de, uau, algo mais pode ser possível, possam saber exatamente o que é isso, mas tem um senso de leveza nisso e facilidade. Qualquer momento que você não está seguindo a energia, você está indo para o fundo do poço, de padeira baixa e tudo parece pesado, difícil, limitado. É momentos que a gente fica meio deprimido e você quer ficar na cama o dia inteiro com as cortinas fechadas, sabe? É aí que você realmente sabe que não está seguindo a energia. Então, Catherine tem uma pergunta. Oi, Alberto. É meu tio. Então, o que fazer quando vocês passam um tempo organizando sobre uma decisão e as perguntas não estão funcionando tão bem? Adorei isso. Hahaha. Certo. Catherine mencionou perguntas porque perguntas são uma das ferramentas-chave para te tirar de qualquer lugar que você está preso. Para qualquer coisa diferente ser criada, você tem que perguntar o que mais é possível. É o que mais eu posso escolher que eu não considerei. Definitivamente você não vai chegar em nenhum lugar diferente fazendo a mesma coisa que você está fazendo e esperar um resultado diferente, tá bom? Eu sei que eu digo isso em todos os meus vídeos. Vocês podem já estar cansados de me ouvir dizer isso. Mas eu digo isso para mim. Porque, eu não sei se vocês notaram, mas com que frequência a gente faz isso de uma forma ou outra? A gente faz a mesma coisa. A gente está esperando, desejando, rezando. Esperando um resultado diferente, mas não está tendo nada. Então, uma das perguntas que eu faria quando as coisas estão funcionando muito bem. Outra pergunta eu posso perguntar? Ou o que eu já concluí aqui? Porque se você concluiu que algo não vai funcionar, o que quer que você escolha depois disso, provavelmente não vai funcionar. Porque você concluiu já que não vai funcionar. E qualquer que seja a sua perspectiva da situação, é o que vai ser criado. Por quê? Porque é você que está no assento do motorista. Se eu decidir que esse vídeo é terrível, independente que qualquer outra pessoa me diga, eu vou me convencer que esse vídeo é terrível. Então, não importa que pergunta que eu faça, não vai mudar isso por causa da conclusão e da decisão que eu cheguei, tá bom? Então, a primeira parte da sua pergunta, quando você diz, o que eu faço quando eu gasto um tempo agonizando sobre uma decisão? Bem, agonizar sobre isso é a parte chave para saber que aí você pode não estar seguindo a energia, tá bom? O que você poderia fazer é se perguntar. Então, se eu não tivesse que agonizar sobre isso, se eu não tivesse que pensar demais, se eu não tivesse que chegar na decisão certa, que escolhas eu teria disponíveis que eu não considerei? Então, esquece que você faz a pergunta e vai fazer algo diferente, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência a, não sempre, às vezes, quando eu estou tentando descobrir o que fazer, sabe, com o meu negócio, o que for, algo que estou criando, a gente tem essa ideia que quanto mais a gente faz essa pergunta, mais informação a gente vai ter ou mais rápido a gente vai ter a resposta que a gente está procurando. Realmente não funciona dessa forma. O que você faz é chegar a cada vez mais e mais conclusões e pensar ainda mais. É aí que você teria que dar um espaço. É quando você coloca algo no forno, você não abre o forno toda hora para ver se cozinhou. Então, você coloca e deixa lá. E se você fizesse isso com as perguntas que você faz? Porque as perguntas são desenhadas para que você, na verdade, psicologicamente e energeticamente, em todas as formas da sua vida, abra uma porta que não estava lá antes. Porque você estava procurando a partir de um ponto de vista e perspectiva muito fixo. Então, você pode querer tentar isso, Catherine. E eu sei que Catherine faz AXA de toda forma. Ela sempre pode mandar uma mensagem para mim. A gente sempre conversa. Mas eu adorei a pergunta. Obrigada. Então, assim, ao invés de agonizar, faça uma pergunta diferente. E veja o que começa a mudar. Porque qualquer coisa que você... Qualquer lugar onde você está pensando demais, é um lugar onde você vai acabar tendo muita diversão. Ou criando algo diferente. Então, oi Patrícia, oi Celina, oi todo mundo. Ah, de nada, é Catherine. Então, a próxima coisa é... O que você pode começar a fazer quando você não tem seguido o seu instinto, a sua intuição ou a energia com algo? Você já identificou? Tá bom. Isso é uma área onde as coisas ficam mais pesadas. Eu não sinto que há muita possibilidade. Talvez eu não tenha seguido a energia. A próxima coisa a se fazer é identificar. Tá bom. Quais são essas áreas? Talvez sejam duas ou três áreas da sua vida. Talvez seja, não sei. Pode ser uma decisão grande, como vender uma casa. Ou pode ser algo que não seja tão significante como... Você vai cozinhar para o jantar. Mas o que você quer fazer, basicamente, é começar a se perguntar. Tá bom. Número um. Eu estou pensando demais sobre isso? Ou estou orando para o sentido, o significado disso? Eu estou exatamente honesto com você, pessoal. Porque, com frequência, a gente olha para algo e diz Não, eu não estou pensando demais. Eu só pensei por dois dias direto. Isso não significa que eu estou pensando demais. Eu estou fazendo perguntas. Se você realmente estivesse fazendo perguntas, provavelmente você não estaria perguntando por dois dias direto. Você teria perguntado uma vez. Seja disposta a ser super honesto com você. É a única coisa aqui. Então, começa a se perguntar. Tá bom. Se eu não estivesse pensando demais. Se eu não estivesse dando tanto sentido. Que pergunta eu poderia fazer aqui? E o que mais eu poderia receber? Porque, no tudo que a gente faz, a gente tende a evitar receber diferentes possibilidades. Só porque a gente está tão acostumado às mesmas coisas. Então, a gente gosta que as coisas sejam confortáveis. Você vai para o mesmo bar. Pede a mesma comida. A mesma bebida. Faz o mesmo trajeto para o trabalho. Você pode ficar confortável. Alguém chega e diz Ei, você quer ir nesse bar? Ou você quer ir nessa outra rua? E você pode falar Ah, isso parece que não é fácil. Parece desconhecido. Não, vou pegar o normal. Então, pensar aí com aquela pessoa por 30 minutos. Mudaria a sua vida ao abrir uma porta que não estava lá antes. Você tem que estar disposto a fazer perguntas. Para que você possa começar a reconhecer Onde você está funcionando no piloto automático. E onde você está disposto a seguir a energia. A próxima coisa que você pode fazer É começar a notar Se as coisas que você está escolhendo Se você está escolhendo baseado no que você pode justificar Ou você pode racionalizar Com frequência Isso não é seguir a energia Porque quando você está seguindo a energia Tem uma mudança na perspectiva É só uma mudança E você está disposto a receber mais Então, ao invés de fazer a mesma coisa Que você tem feito no piloto automático Você diz Sabe de uma coisa? Então, uma leveza aqui Eu não sei porquê Eu não posso explicar Não há justificativa Eu não posso racionalizar Ou explicar Vai ser melhor Mais rápido Mais barato Nada disso Você não faz a menor ideia Com o que vai se parecer Mas eu vou escolher de qualquer forma Isso é seguir a energia Tá bom? Então Eu espero que ajudou o pessoal Oi, Dmitri E como escolhas eu tenho disponível Que ainda não foram consideradas Sim, absolutamente Sabe o que é tão engraçado? A primeira vez que eu vi essa pergunta Eu disse Sim, é ótimo Mas me dá a resposta Eu quero a resposta Porque, sabe Vai criar as coisas que eu quero criar Eu quero resultado E o fato é que Isso é uma pergunta que vai criar isso Porque é isso que vai abrir a sua conscientização O seu receber para um nível diferente Para onde você possa, de fato Ir além de onde você está agora Oi, Redi Legal Então É isso Por hoje, pessoal Basicamente Se qualquer coisa não está leve Expansiva Você quer seguir a energia Se você está pensando demais Para onde você não está seguindo a energia Se você está olhando o significado A importância Você provavelmente não está seguindo a energia Se você está olhando as razões justificativas Você não está seguindo a energia E por que você deveria se importar? Porque quando você começa a seguir a energia O que você faz É que você segue o que é verdade para você E não o que você aprendeu com outra pessoa Não só o piloto automático E nem sequer pelo que você acha que você deveria Ou não deveria estar fazendo Mas, de fato, a partir de um senso Do que vai funcionar para você Baseado na sua personalidade Nas suas preferências E onde você está indo na sua vida Eu espero que esse vídeo tenha sido útil Se você gostou Por favor, compartilhe com seus amigos Com a família E acrescenta comentário Aperta like Eu não deixo a hora de ver você Semana que vem Se você fala espanhol Vou fazer o mesmo vídeo no canal espanhol Vejo vocês em breve, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau